Olá, amigos do Universo do Nerd Rabugento, este é o Mundo Rabugento, o número 2 do podcast do Nerd Rabugento, que eu resolvi fazer e me dedicar, e agora parece que eu vou fazer isso semanalmente. E pra não fazer isso sozinho, eu arranjei, na verdade eu não arranjei não, na verdade vocês sabem quem é a Carrie Kelly do Batman, que é uma menininha mala que fica enchendo do saco do Batman, até que o Batman não se aguenta e coloca ela no lugar de Robin pra ajudar. Então, eu tive mais ou menos a mesma coisa, eu falei que eu ia fazer um podcast e aí a Carrie Kelly ficou me enchendo o saco e eu a convidei. Na verdade não convidei nada porque foi ela que se jogou pra fazer. É verdade ou é mentira, dona Ana? É verdade. Eu adorei a analogia, hein? Foi perfeita. Então, aí agora este é o número 2 do Mundo Rabugento, o podcast do Nerd Rabugento, e estou eu e a Ana Balderramas, uma carioca, como vocês podem perceber, pelo sotaque, que nós vamos comentar as notícias da semana, as notícias que estão acontecendo. A Ana vai jogar umas perguntas também pra gente discutir, conversar. Ela inventou um negócio de melhores e piores da semana, que eu ainda não entendi como é que é, mas a gente vai descobrir como é que é. E mais pra frente, se a coisa funcionar, a gente passa a ler os comentários de quem estiver ouvindo o Mundo Rabugento. É isso aí, Ana. Podemos começar? Podemos começar. Vamos ver aqui a primeira notícia. Onde eu tava? Não sei o que eu falei. Então, agora a Ana vai funcionar como uma garota do tempo e ela vai ler as notícias pra gente comentar. Então, Ana, por favor, quais são as principais notícias do universo da cultura pop desta semana? Olha, muito obrigada por me rebaixar, a mera garota do tempo. Vamos lá. A primeira notícia que a gente vai falar aqui no Mundo Rabugento trata-se da treta do novo filme Alien, do novo Alien, o quinto filme do Alien, versus Prometeus 2. Qual é a treta? Explique a treta. Pera aí, o Alien vai lutar contra o Prometeus? Não, são dois filmes diferentes. Acho que os papéis se inverteram, o mundo dá voltas, não é mesmo? Quem que tá aprendendo com quem? Na verdade, o que rola é assim. O Ridley Scott vai dirigir Prometeus 2, e o Neil Blomkamp, que mandou umas imagens bonitinhas e ganhou o direito de fazer o Alien 5, ele vai dirigir o Alien 5, e aí tá um problema de agendas, de qual filme vai começar a ser filmado primeiro, e o Ridley Scott botou o pau na mesa e disse que vai fazer a porra do Prometeus 2 antes do Alien 5. Mas ele acha que é quem? Ele acha que ele é o rei de Hollywood? Ele pode mandar assim, desse jeito, no senhor diretor do outro filme, que eu me esqueci o nome? O Neil Blomkamp, sim, ele pode mandar. O Ridley Scott é aquilo que a gente pode dizer de dono da franquia do Alien. Ele é o dono da bola. É o dono da bola. Então ele pode falar, vou fazer primeiro, você senta aí, fica esperando, não enche o meu saco. Entendi, é aquele moleque chato que quando quer parar com o jogo de todo mundo, pega a bola, leva pra casa, e acaba com o jogo de todo mundo, então ele pode, né? É, sem contar que ele tá meio gagar, então ele pode. Mas tem um lance, legal não, um lance positivo nesse adiamento do Alien 5, é que a agenda da Sigourney Weaver, ela tava envolvida completamente com as sequências, no plural, de Avatar do James Cameron, e ela vai, como ela tá gravando, tá fazendo as sequências, ela tava com a agenda cheia, empurrando o Alien pra 2017, abre um espacinho na agenda da Sigourney Weaver. Hum, então tem um ponto positivo aí nessa história. E você, qual você está mais ansioso? Alien 5 ou Prometheus 2? Ah, Prometheus 2 de jeito nenhum, que o Prometheus 1 foi uma coisa horrorosa que eu assisti no cinema. O Alien 5 tem um problema, o Neil Blomkamp, ele mostrou que ele era um diretor legal no Distrito 9, aí depois ele fez o Elision, que é mais ou menos, aí depois ele fez o Chape, que é bem marromeno, marromeno, então tipo assim, ele tá reduzindo o valor da carreira dele, ele tá virando meio um M. Night Shyamalan. Então eu não sei o que esperar desse Alien 5, eu tô meio com o pé atrás. Vamos ver se ele é um bom diretor ou se ele só desenha bem, não é mesmo? É mesmo! Vamos pra próxima notícia. Por falar em Avatar, a Disney lançou também essa semana algumas novas expansões dos parques, tanto em Orlando quanto na Califórnia, e a principal notícia dessas expansões é a expansão de Star Wars. Você viu isso, Rabudinho? Eu vi isso! O que você achou? Ah, eu não sei, eu nunca fui à Disney, eu imagino que deve ser uma coisa bem legal. Pelo que eu entendi, eles vão fazer a Millennium Falcon, um tamanho real, pro povo participar de missões, eu acho que vai ser legal, vai ter a cantina de Mos Eisley, pros fanboys enlouquecerem, eu acho que vai ser interessante. Olha, eu visitei a Disney de Orlando pela primeira vez na minha vida esse ano, eu achei a Disney impecável em relação a tanto a ambientação quanto os cenários e tudo. E então, pelas imagens que eles divulgaram, eu acho que vai ser muito incrível essa expansão de Star Wars nos parques. Inclusive, tem também a criação de uma nova área inspirada em Toy Story, também parece ser bem legal. E tem mais alguma notícia que eles divulgaram nesse... no D23, que vale a pena a gente comentar? Tem um monte de notícias do D23 que eu comentei no vídeo do Ned Rabujanto do Rapidinho dessa semana. Ah, eles mostraram o que a gente queria ver. O que a gente, não. O que os fans boys queriam ver. Ah, mostraram Stormtroopers, mostraram roupas, mostraram... Falaram de Capital América, falaram de Doutor Estranho, mostraram artes conceituais de Doutor Estranho, falaram que vão fazer o Toy Story 4, o Carros 3, o Procurando Dory, os Incríveis 2. Eles anunciaram um monte de coisas... Nossa. Legais. É, tem umas coisas que parecem ser bem legais. Eu tô bem ansiosa pra essa continuação do Procurando Nemo, o filme da Dory. Parece que vai ser bem legal. Vamos pra próxima notícia! Bom, a próxima notícia... Gente, tem aqui... Eu tô vendo Zorro pós-apocalíptico. É isso mesmo? Sério mesmo? Olha só, eu queria demonstrar aqui toda a minha indignação com a atual. situação da nossa querida Hollywood. Gente, eles estão inventando uns reboots, umas continuações infinitas. Olha, vou dar um exemplo aqui. Primeiro Piratas do Caribe é um filme maravilhoso, impecável e já tá no quinto. E, nossa, o segundo já não deveria existir, o terceiro é um erro gigante, o quarto não merece nem comentar, eles vão fazer o quinto. E agora, Zorro pós-apocalíptico? O que é isso? Fala pra mim, o que é isso? Explica, Batman! O que é isso? Isso é... Como que eu posso dizer? Eu fiquei pensando muito nesse lance de reboots e outras coisas. Eu acredito que, assim, primeiro, os reboots são... Os reboots e as refilmagens, elas são pra atingir um público novo. Por algum motivo, a molecada, hoje em dia, tem preguiça de procurar na locadora do Paulo Coelho ou na Netflix, os filmes antigos. Ah, porque... Por que que eu vou procurar de volta pro futuro? Aí os produtores de Hollywood ficam pensando assim, Ah, já sei! Vamos fazer um reboot de volta pro futuro? É mais ou menos assim que funciona. O público novo tem preguiça de procurar conteúdo velho. Eu acredito que seja... Isso seja muito influente na decisão de Hollywood. Eu, assim, eu acredito em você, mas eu acho que, assim, o pessoal que trabalha com cultura pop, você é um exemplo, tem um monte de gente aí fazendo um trabalho parecido, eles incentivam tanto a gente a ver esses filmes clássicos, esses filmes antigos. Eu tenho muito filme ainda pra ver que eu ainda não vi, mas eu acredito que eu tenha uma bagagem, assim, um pouquinho razoável. Não que eu seja uma cinéfila assídua, já vi todos os clássicos, não. Mas já vi muita coisa do que a maioria aí pra ser muito sincera, eu não acompanho esses últimos filmes super-herói dessa última geração. Acompanhei mais, por exemplo, a primeira leva dos filmes do Homem-Aranha. Mas você tá preparada, que se você for participar sempre do Mundo Rabugento, você vai ter que começar a assistir essas porcarias, né? Infelizmente. Eu vou perder o meu precioso e pouquíssimo tempo podendo ver coisas maravilhosas, tendo que ver essas porcarias por causa dessa galera aí, que inclusive são pessoas da minha idade, mas, enfim, fazer o quê, né? Faz parte. São ossos do ofício. Ai, ai. Nossa, eu acho que, assim, não é possível que as pessoas maravilhosas, incríveis, que antigamente criavam roteiros incríveis, trilhas sonoras incríveis, enfim, histórias maravilhosas. Cadê essas pessoas? Todas elas morreram, não nascem mais pessoas? Será que o ambiente, hoje em dia, não estimula a criatividade suficiente pra se criarem novas histórias? Ou existem histórias maravilhosas aí nos bastidores, mas que não estão sendo levadas pra frente? Porque, sei lá, eu acho que tá muito, muito, muito preguiçoso o cinema hoje em dia. Então, vamos dizer assim, uma coisa que eu digo sempre. O cara que era moleque nos anos 80, 70, 80, 90, hoje ele é um cara que trabalha em Hollywood. Os produtores, ou os grandes chefes de estúdio em Hollywood, foram nerds, foram os moleques dos anos 80 que não recebiam filme de super-herói, que não recebiam filme de videogame, essas coisas que o adolescente, o jovem quer assistir. Ele vê aquele personagem e ele quer ver no cinema, é natural isso. Como os chefes de cinema, os caras que mandam hoje em dia, são as pessoas que queriam fazer aquilo, hoje eles fazem. E dá dinheiro. O público assiste. Você vai assistir um filme de super-herói, vai assistir um Jurassic World, que seja um reboot, é um bilhão e meio. Você vai assistir Os Vingadores, um bilhão e alguma coisa. Você vai ver Os Batmans, um bilhão e alguma coisa. O que dá dinheiro? Filme de super-herói. É reboot. Então, vamos fazer filme de super-herói. Vamos fazer reboot. Vamos trabalhar com o que dá dinheiro. Hollywood é uma loteria. Você aposta num filme e torce pra ele dar retorno. E retorno, quando eu falo, é grana. E vamos ver o que acontece. Por exemplo, eu achei muito engraçado. Eu fui assistir ao Missão Impossível, Nação Secreta, no final de semana. A produtora do Missão Impossível é o Alibaba. Se você sabe, o Alibaba é um site chinês que vende tranqueiras pela internet. Já comprei muito. Já comprei muito. Então, e o cara ganhou tanto dinheiro, abriu a bolsa, explodiu, todo mundo comprou os negócios do Alibaba, ele tem tanto dinheiro, ele passou a investir em filmes. Ou seja, é investimento, é aposta. Eles querem retorno de volta. O que dá retorno? Filme de super-herói, reboot. Essas porcarias é que dão retorno, essas porcarias que o público quer ver. Eu acredito que sempre foi assim. Sempre. O problema é que agora, os filmes não porcarias, os filmes que acabam indo pro Oscar, que a gente vai começar a ver a partir de agora, porque sempre eles deixam pra depois de setembro pra colocar esses filmes no cinema, esses filmes parecem que estão minguando. Esses filmes parecem que estão diminuindo. Porque o investimento é onde dá dinheiro. A gente tava falando. Zorro, reboot, pós-apocalíptico, do Zorro. Surreal. É surreal essa notícia. Quer mais porcaria do que isso? É o Zorro pós-apocalíptico. Ou seja, você mistura um personagem conhecido, um personagem que tem uma marca poderosa, todo mundo sabe quem é o Zorro, e aí você joga ele num pós-apocalíptico, que vai ter zumbi, que vai ter um monte de coisas estranhas acontecendo, e você fala, porra, eu vou fazer muito dinheiro com isso. É, eu acho triste, sabe? Eu acho muito triste. A gente tá um monte aí de telespectadores preguiçosos, e tá virando, assim, um ciclo vicioso. O público só quer ver isso, e é isso que tá dando dinheiro, é isso que tá funcionando, e eles cada vez produzindo mais e mais e mais. E eu acho muito triste. Qual foi o último grande filme, assim, na sua opinião, antes desse último Mad Max, por exemplo? Que o Mad Max não deixa de ser um reboot, né? É, mas vai, foi um reboot feliz. Mas não deixa de ser um reboot. Mas o último grande filme original que eu me lembro... Faz tempo, viu? É, faz tempo. Faz tempo. Tem alguns aí que são razoáveis, vai. Por exemplo, eu gostei muito do Garota Exemplar. Eu achei um filme muito interessante. Já ouvi por aí gente dizendo que não é nada demais, que o pessoal deu uma exagerada na hora de falar do Garota Exemplar. Mas eu achei um filme muito bom pro que tá sendo feito ultimamente. Então, mas aí a gente pode discutir isso. Eu concordo, gostei muito do Garota Exemplar. Eu acho que a menina lá fez uma das maiores vilãs do cinema. Eu tenho medo daquela mulher. Muito, muito, muito. Meu relacionamento, meu namoro, terminou algumas semanas antes. Desde aquele filme, eu nunca mais namorei ninguém. Isso é verdade. Pior de tudo é que isso é verdade. Trauma. Temos um trauma aqui, gente. Então, ela realmente... Ela mereceu o Oscar. Mas aí a gente discute o seguinte. Esse filme é um livro. É uma adaptação de um livro. Já não é um roteiro original de Hollywood. Inclusive, comprei semana passada. Vou começar a ler em breve. Tá, mas não é um roteiro original. Então, eu acredito que se a gente for ser minucioso, esse também não é um roteiro original de Hollywood. Concordo. Entendeu? É mais uma obra que estava lá fora, que eles pegaram e trouxeram para dentro. Não, eu concordo. Mas eu acho que, assim, filmes adaptados de livro sempre foram feitos, sempre serão feitos. E eu acho eles válidos. Apesar de não serem roteiros originais. Se pelo menos estão sendo feitas adaptações de livro e gerando filmes que sejam bons comparados com a maioria que está sendo feita por aí, eu acho relevante. Mas em termos de roteiro original, realmente, eu não consigo lembrar qual foi o último grande filme que me marcou, assim, um roteiro original dos últimos tempos. Tá difícil. O Birdman, que ganhou o Oscar, ele é roteiro original. Eu gosto do Birdman. O H.E.R., que você já me indicou e eu não assisti ainda, ele é roteiro original. O H.E.R. é maravilhoso. Eu acho que você tem que ver pra ontem. Eu também não vi Birdman. Faça aqui o meu... Tá? Desculpa aí. Fica aí o meu... Mas, enfim, o H.E.R. é um filme realmente verdade. Agora que você falou, eu lembrei. Ele é um filme muito, muito interessante. Talvez algumas pessoas achem essa galera que está vendo o filme de super-herói não vai ter a sensibilidade pra entender, pra absorver o H.E.R. Eu acredito. É a minha opinião. É... Ele é um filme muito sensível. Uh, uh, uh. Isso foi um desafio. Uh, uh. Eu quero... Então, tá lançado aí o desafio. Vejam o H.E.R. E digam aí pra gente nos comentários o que vocês acharam. Mas eu acho que é um filme muito sensível. Ele é um filme... Chega até a ser um pouco estranho. Porque, óbvio, é um relacionamento de um cara, uma pessoa com um sistema operacional dublado pela maravilhosa Scarlett Johansson. E, inclusive, não deixaram, né? Ela concorrer ao Oscar por essa interpretação que eu achei um erro absurdo. Porque quando você assiste o filme, você... Não tem como não dizer que ela não estava interpretando ali. Aliás, eu queria saber como que eles filmaram o H.E.R. É incrível. Eu recomendo esse filme pra todo mundo. Mas, inclusive, pra galera aí de super-herói, experimentem. Experimentem abrir a cabeça de vocês. Experimentem ver coisas fora da zona de conforto de vocês. E contem aí depois pra gente o que vocês acharam. Inclusive, Rabugento, você que ainda não assistiu, tá? Semana que vem eu quero que você me conte aqui o que você achou do H.E.R. Isso é lição de casa. Exatamente. Pode me passar a minha também se você quiser. Mas a minha é pra você e fica aí. Assisti H.E.R. Tá, então assista Birdman. Tá bom. Tá, mas então, falando de roteiros originais que você deu uma dispersada aí. Tem, então, alguns roteiros originais recentes são bons. O Grande Hotel Budapeste, eu gosto. Moonrise Kingdom. Você assistiu Moonrise Kingdom? Eu assisti, voltando da minha viagem da Disney, né? Em abril desse ano. É um filme que eu amo, Moonrise Kingdom. É muito interessante. Ele tem uma fotografia, uns planos maravilhosos. É também um filme muito sensível. E eu achei lindo, 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 delicado. Incrível. E super diferente, né? Também. Me lembrou um pouco, assim, me lembrou um pouquinho os filmes franceses, sabe? Eu achei de uma delicadeza maravilhosa. Eu amei esse filme. É, na verdade, o diretor Wes Anderson, ele é americano, mas ele tem uma mania de mamãe, eu quero ser europeu. Wanna be europeu. É, é muito isso. O Wall-E é roteiro original, eu amo o Wall-E. Olha, o Wall-E é um dos filmes que toda vez que eu assisto eu choro horrores na cena que eles dão as mãozinhas. Eu tava esses dias assistindo o Wall-E com o Luigi, que a gente grava, o amigo do fórum, e os dois pareciam dois moleques comentando o filme inteiro o tempo todo. O Wall-E é muito legal. É lindo, é lindo. E, inclusive, a parte inicial do filme, sem diálogo, quantos minutos sem diálogo? Ah, meia hora. Nossa, é maravilhoso. Não precisa de diálogo. Esse filme é maravilhoso, gente. Olha, eu amo o Wall-E. Vamos descendo um pouquinho. Tem aquele filme que a mulherada adora, que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, que também é roteiro original. É bom também, é bom também. Eu gosto. Veja só que eu estou distorcendo toda a nossa discussão, dizendo que não existem roteiros originais no cinema hoje em dia. Não, mas comparado com a quantidade... Só você olhar todas as notícias de filmes super-heróis que estão sendo lançados, os últimos filmes, comparando em termos de números, porque esses aí que a gente pescou, né, são alguns exemplos aí num mar de coisas horrorosas. Sim, então. Sim, então. Sim, então. Sim, então. Há algum tempo, isso já faz alguns anos, eu acredito que já faz uns seis ou sete anos, eu vi uma matéria falando que 95% do que sai em Hollywood ou é baseado em alguma coisa que já existe, livro, quadrinhos, videogame, ou é reboot, ou é remake, sabe, não é original. 90 e... Eu não lembro, eu acho que é 93% de tudo que é feito em Hollywood não é original. Deus me livre. Nossa, esse número tá muito desequilibrado. Eu acho que ficou pior, viu? Tenso. Mas o último grande, 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 grande roteiro original na minha cabeça é Pulp Fiction em 1995. Olha, eu lembro a primeira vez que eu assisti Pulp Fiction, com certeza muitos anos depois dele ser lançado, eu fiquei bastante chocada. Eu acho que foi o primeiro filme do Tarantino que eu assisti. Eu fiquei, ao mesmo tempo, intrigada, impressionada, enojada, mas me marcou muito, muito, muito. Eu acho Pulp Fiction um dos melhores filmes aí que a gente tem... Ah, inclusive, por falar em Tarantino, eu queria deixar aqui toda a minha indignação, porque você não gosta de Django. Não gosta de Django. Eu sou apaixonada por Django Lindo. Não, aqui, vocês que estão ouvindo vão me xingar depois, eu não gosto nem do Django e nem do Bastardos Inglórios. Nossa, que decepção. São dois filmes que eu acho que o Tarantino meio que se perdeu. Como assim se perdeu? Vai, fala mais sobre isso. Eu sinto assim, enquanto eu tô assistindo ao filme, o Tarantino ele é muito bom em fazer recortes. Recortes não, como é que se chama quando você costura uma peça de roupa na outra? Remendo. Remendo, isso, remendo. Eu acho que o Tarantino é mestre em fazer remendos. A gente conhecendo a história do Tarantino, a gente sabe que ele veio disso, ele sempre quis fazer isso. Esse é o projeto de trabalho do Tarantino, ele faz remendos. Ele pega detalhes de trocentos milhares de filmes e monta um roteiro baseado naquilo, de uma maneira que faça sentido, que seja divertido, etc. Quando ele decidiu fazer o Bastardos Inglórios, eu senti que foi assim, eu vou sair da minha zona de conforto. Eu já fiz muito filme de herói, vilão, bandidos, Kill Bill, pub fiction, cães de aluguel. Eu quero fazer uma coisa meio fora da minha praia. Ele tinha feito a prova de morte, que ainda é dentro da praia dele, que são carros, filmes antigos dos anos 60, uma coisa que ele gosta muito. Aí ele falou, não, eu vou sair dessa praia e eu vou fazer um filme de guerra meio faroeste. Aí ele foi lá acatar as referências dele de filme de guerra meio faroeste. E eu não sei, eu acho que esse filme tem cenas muito boas, tem momentos muito bons. Aquela cena, a abertura do Coronel Landa procurando, é algo incrível. É uma das coisas mais bonitas do cinema. Fotografia linda. Aquela cena da discussão do povo dentro do boteco também é bem legal. Mas aí você começa a ver o filme como um todo. Eu não sei, aquele grupo de americanos que saem caçando os nazistas, os alemães, eu não sei, eu acho aquilo fraco. Eu acho que aquilo não funciona, aquilo não pega o espectador como deveria. O Brad Pitt não tá bem, aquele carinha que faz o ajudante dele não vai. Aí enfiam ele dentro do teatro lá do cinema, que é pra matar o Hitler naquela fase, terceira parte do filme. Eu não consigo encaixar o Brad Pitt. Vamos dizer assim, o Tarantino quis fazer um filme americano no universo europeu e ele não conseguiu dar charme pro filme. Eu não consigo ver charme no filme do Assassin's Creed. Não consigo ver charme. A menina parece que não tem graça, a loirinha lá. Chachaná. Chachaná, é. O filme, como eu disse, o filme em si é um filme legal de assistir, é um filme interessante. Mas, pra mim, perto das obras de arte que o Tarantino fez antes, eu não sei, eu acho que ele não conseguiu costurar os retalhos direito. Não sei. Tem alguma coisa no Bastardos e Glórias, eu preciso rever pra ver o que é, mas tem alguma coisa que eu não gosto muito em Bastardos e Glórias. Bom, eu acho que você tá vendo, então, por um prisma tarantinesco, entendeu? Mas é normal, eu acho, você comparar com os outros filmes, eu acho maravilhoso. Eu gosto muito tanto do Django Livre quanto do Bastardos e Glórias, eu acho filmes, posso estar sendo um pouco inocente da minha parte, mas acho filmes impecáveis. Eu adoro, acho muito bom. É, Django Livre eu acho que é um filme que não chega em lugar nenhum. Nossa, eu já vi Django Livre, eu já vi umas 10 vezes. Ah, e aquela conversa aqui do Camel, do Tarantino, que ele explode, que coisa ridícula que é aquilo. Ah, mas eu acho que aquilo é muito Tarantino, é bobo, é engraçado, eu não vejo problema nenhum nesse filme. Mesmo a conversa dos caras lá, na hora que eles estão mascarados, eu entendo a intenção, eu juro que eu entendo a intenção, mas eu não sinto que ele atingiu o objetivo de passar realmente a emoção, de passar a cena do jeito que ele queria. Eu, pra mim, o Tarantino me falhou feio. Primeiro, o Bastardos e Glórias eu não desgosto, eu apenas não gosto como os outros filmes do Tarantino. Django Livre eu desgosto. Nossa, acho que vamos ter que separar esse podcast, tá, não tá dando certo, mentira. Mas e esse trailer novo do Os Oito Odiados, o que você achou? Eu achei que tá com muita cara, parece muito continuação de Django Livre. Então, não, não achei cara de continuação de Django Livre, tomara que não seja. Não, eu não acho que seja, mas me, assim, parece... Eu acho que o problema você deve ter sentido só porque é a mesma ambientação. Os dois se passam no Velho Oeste, é cercado por neves, mas eu achei, assim... Quando eu vi o trailer, eu tenho até o vídeo da reação, as pessoas até me perguntam se a reação é real. É, eu realmente não achei nada, então eu tava com cara de nada na reação. Eu não achei nada. Eu também não achei nada, eu achei nada demais. Eu tava esperando um pouquinho mais, eu tava esperando um pouquinho mais... Mas eu acho que eu entendi, quando no final do meu vídeo eu comento que ele vai fazer uma espécie de detetive em que tá todo mundo dentro de uma sala tentando descobrir quem é o vilão, quem é alguma coisa, aí algumas pessoas até citaram que se lembraram da ambientação do Cães de Aluguel. Pode ser que o Tarantino esteja voltando um pouco às raízes e ele vai fazer realmente o filme fechado, todos os oito, dentro de um... dentro da casa, dentro do lugar onde eles estão lá, enquanto tá a neve lá fora, ele não deixa ninguém fazendo, e você vai ver os personagens interagindo e conversando, e aí a gente vai ter um filme do Tarantino com muita conversa e pouca ação. Adoro. Eu adoro os diálogos do Tarantino. Vai ter muito diálogo nesse filme, tem certeza. Eu ainda tô bem esperançosa pro filme, eu acho que pode ser ainda um filme muito bom, mas o trailer também não me empolgou muito não. Ah, não, mas esperançoso, eu sempre sou esperançoso do Tarantino. Eu gosto muito dele. É, eu também gosto. Eu não vi ainda tudo dele não, mas as coisas que eu vi, eu gosto muito. Eu vi Cães de Aluguel, eu vi Pulp Fiction, Django... Mais uma notícia aqui pro Mundo Rabugento, A cena do quarto do Peter Parker foi filmada essa semana? Na verdade, assim, pelo que eu entendi, eles vão fazer o Homem-Aranha bem moleque, e ele vai vestir uma roupa que ele fez em casa, ele costurou, muito tosca, o que na minha cabeça faz muito mais lógica do que ele já surgiu com uma roupa legal, e aí ele vai lá fazer as brincadeiras dele, vai saltar, pular e enfrentar os vilões junto com os Vingadores, e aí depois o Homem-de-Ferro vai fazer uma roupa decente pro Homem-Aranha. Então provavelmente essa história da cena filmada no quarto, deve ser ele, menino, resolvendo as coisas, com a deliciosa da Tia May, que vai ser a Marisa Tomei. Então pela primeira vez na história do cinema, vamos ter alguma explicação razoável para a qualidade do uniforme do Spider-Man, porque pra mim nunca fez sentido nos últimos filmes ele aparecer com aquele uniforme maravilhoso, sendo que Peter Parker nunca que eu saiba fez curso de corte e costura, aliás, aqueles tecidos aparentam ser bem caros, né? Então achei bem legal essa notícia, porque vai ter uma veracidade aí por trás do uniforme do Homem-Aranha. Eu achei isso legal também, achei interessante. Você já parou pra pensar que nunca fez sentido isso? Sim, nada faz sentido na roupa do Homem-Aranha. Nos últimos filmes aí ele sempre começa com uma roupa mais tosquinha, mas depois, pô, parece que um uniforme sinistro, pô, nem se eu quisesse fazer o negócio dele eu conseguiria. E olha que eu sou menina. E olha que eu tenho um pouquinho de noção de corte e costura, mas eu acredito que Peter Parker não. Vamos agora falar sobre Narcos. Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que você assistiu o primeiro episódio lá no evento da Netflix, né? O que você achou? Eu gostei do primeiro episódio. Eu assisti assim, a gente foi lá, participou no evento, aí chegou uma hora e eles falaram, ah, vamos passar o primeiro episódio de Narcos, legal. Você assistiu ao trailer? Assisti. Eu achei o trailer, quando eu vi, muito, 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 muito parecido com Tropa de Elite. O que não é de se estranhar, porque o Tropa de Elite é do José Padilha, e o José Padilha é o showrunner do Narcos, que era pra ser um filme, e daí a Netflix entrou na brincadeira e decidiu fazer uma série. Eu gostei. Eu achei muito didático o primeiro episódio. Ele é até meio, como que eu posso dizer? Ele tenta explicar muito a história das drogas ali na Colômbia. Isso deixou o primeiro episódio muito devagar. E aí, quando você entra a narração em off do cara explicando as coisas acontecendo, parece que é um episódio que demora pra engatar a segunda, que vai devagar explicando. E aí o cara explica uma coisa, daqui a pouco parece que ele volta e ele explica a mesma coisa, e leva um tempinho pra engatar a segunda. Aí, quando engata a segunda, ele demora pra engatar a terceira e vai indo devagarinho. Mas, o ponto positivo foi que o episódio terminou e eu queria ver o próximo. Isso é bom, isso é bom. Eu não senti perdendo meu tempo, eu não senti jogando meu tempo fora. Eu realmente fiquei com vontade de assistir o segundo episódio. Faltam dez dias pra estreia de Narcos na Netflix? Faltam dez dias pra estreia de Narcos na Netflix. Vai estrear no dia 28, são dez episódios. E a Netflix vai me liberar mais uns cinco episódios pra eu fazer um videozinho e gravar, falar sobre Narcos antes. Legal. E eles vão lançar todos os episódios de uma vez, né? Sim, a Netflix, o legal é isso, que os episódios são todos de uma vez. Eu não tenho esse costume, sabia, de fazer maratona? Mas, então, eu tava discutindo, a Netflix tá mudando a maneira que o público assiste televisão, que o público assiste séries. As séries, elas eram apresentadas episódio por episódio. Então, o episódio, ele tinha mais ou menos que começar e terminar com o arco fechado. Podiam ter alguns arcos que se arrastavam por semanas, mas dentro daquele arco tinha uma historinha. Aí vinha o próximo episódio, dentro daquele episódio tinha uma historinha. Dentro da outro episódio tinha uma historinha. Todo episódio tem uma historinha. Esse lance de assistir a todos os episódios de uma vez, meio que acaba com essa necessidade de histórias fechadas, porque você já vai assistir quase que imediatamente o próximo episódio. Então, se o cara tem um vilão, um vilão não, tem um inimigo dentro daquele episódio, que ele precisa matar naquele episódio, ele já não precisa mais fechar ali. Ele já pode matar no próximo episódio. Porque a coisa se estica, dá pra explorar mais os personagens, dá pra esticar um pouquinho mais, sem ficar preso na linguagem de que se eu perder o espectador neste episódio, eu não consigo segurar, eu não consigo trazer ele pro próximo. Entendeu? Se eu assistir um episódio de uma série e não gostei, nunca mais eu vejo. Se eu tenho a oportunidade de assistir o próximo episódio, eu vou ver porque eu não gostei desse episódio. Só em sentido. Então, eu acredito mesmo que essa distribuição de todo o conteúdo de uma vez só, de todos os episódios de uma vez só, vai mudar um pouco. A Netflix já tá mudando muito o conceito da televisão, vai mudar um pouquinho mais. Entendi. Inclusive no conteúdo mesmo, os caras vão escrever séries diferentes, de maneira diferente. Acho ótimo. Eu tô querendo muito ver esse ator, o Pedro Pascal, que fez Game of Thrones, né, que fez o Wolverine. Eu tô querendo muito ver como ele vai estar nessa série, porque eu gostei, eu não conhecia esse ator e eu achei, eu gostei muito dele no Game of Thrones. Ele é lindo, né? Eu tô... Mas, bom... Não é esse o meu ponto, entendeu? Ele é lindo sim, mas não era esse o meu ponto. Mas eu tô querendo ver. Ele... Eu gosto de pessoas assim com nariz grande, sabe? Muito me encanta. Mas eu tô bem curiosa pra ver o Narcos. Eu gosto muito dessa parceria do... É, super batida já, né, mas a parceria do José Padilha com o Capitão Nascimento... O Wagner Moura. O Wagner Moura eu acho bem legal, acho que vai ser uma série bem legal. Eu acho também. O primeiro episódio, como eu disse, eu achei ele meio devagar, mas eu fiquei muito com vontade de ver os próximos. Eu acho que... Eu acho que Narcos vai funcionar muito bem. Acho mesmo. Acho que não vejo por que não funcionar. E nem é puxar saco da Netflix, não. Eu acho que realmente vai funcionar. É, tô bem ansiosa. Mais alguma notícia? Alguns detalhes sobre os uniformes do Batman vs Superman? Eu não sei porque eu não li essa notícia. Ah, tá. Então se preparou direitinho, né, pro podcast. Eu, né? Tá aprendendo comigo. Tá ótimo. Na verdade, eu acho que a gente pode realmente pular isso, porque eu tô vendo aqui, lendo rapidinho, não tem nada de mais essa notícia. Não, também é bobagem. Também é bobagem. O que que é o pior melhor da semana que a senhora queria enfiar aqui no mundo do jeito, que eu não entendi ainda? Pode ser qualquer coisa, sabe? Ah, por exemplo, essa semana eu achei maravilhoso aqueles vídeos que o pessoal pegou um grupo de pessoas que foi protestar contra o governo e fez uma dancinha. Não sei se você viu isso. E aí a internet pirou com isso e fizeram várias montagens deles dançando outras músicas e eu me mijei de rir vendo isso. Eu achei interessante. Esse foi o melhor da semana pra você? Ah, nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, que tem que ser o melhor mesmo, né? Talvez não precisa ser o melhor, mas alguma coisa interessante da semana. Deixa eu pensar. Não, pra mim a melhor notícia dessa semana foi essas notícias da Disney sobre as expansões dos parques. Essa pra mim foi a melhor notícia dessa semana. E a pior? A pior foi essa aí do Zorro pós-apocalíptico. Eu vou dizer que essa do Zorro apocalíptico realmente pode entrar entre as piores notícias da semana porque não faz o menor sentido um Zorro pós-apocalíptico. Mas agora você vai ter que arranjar a sua, porque essa é a minha. Essa é a sua? É. Não, a pior notícia... Como é que se fala, Kyle Minogue? Como é que é o nome daquela cantora lá? Kyle Minogue? Tem ela, acho que é Kyle... Kyle Minogue. Pode ser Kyle Minogue. Ela vai participar da segunda temporada, vai fazer uma aparição na segunda temporada de Galavante. Você assistiu Galavante? Não. É série? Assista Galavante. Eu assisto série. Não, mas essa série você vai curtir. Aliás, eu indico pra todo mundo que tá ouvindo. Eu tava indicando no começo do ano. Ninguém assistiu essa série. Por algum motivo ninguém assistiu. É uma série que mistura Game of Thrones com Glee. Nossa! É, é uma série que mistura... Eu não gosto de Glee, eu gosto muito de Game of Thrones, mas eu comecei a assistir Galavante e eu não conseguia parar de assistir Galavante. São apenas oito episódios na primeira temporada. Eles falaram que já ia ser cancelada, mas agora começaram a anunciar a segunda temporada de Galavante. Galavante realmente é uma coisa muito legal de ver. Eu realmente indico pra todo mundo. Pra você assistir Desconectado do Mundo. É musical. É musical. É tosco. É lindo. É lindo. É lindo. Sabe qual é o meu problema com série? É. Meu problema com série não é a série em si. O meu problema com série é que eu não tenho tempo de vida para me dedicar. Porque, gente... Você não perde quatro horas de ônibus por dia? Perco. Por que você não coloca alguma série... Ou mais, mais. Por que você não coloca alguma série no celular? Deixa eu te explicar. Porque na ida para o trabalho, eu durmo. E na volta, eu leio. Pra mim, livros são mais importantes do que séries. Então... Agora você tá participando do Mundo Rabugento, então você precisa assistir mais séries. Ah, meu Deus. O que eu fui inventar? Eu, sim. Então, como eu te falei. Quando eu volto do trabalho, eu gosto de ler. E quando eu tenho tempo livre, eu gosto de ver filme. Eu sou muito mais de filme do que de série. Eu vi pouquíssimas... Na verdade, o que eu acho que aconteceu comigo... Eu não cresci assistindo séries. Eu não tive aquela cultura... Gente, até pouquíssimo tempo atrás, eu nunca tinha visto um episódio de Friends, tá? Eu não assistia Chaves quando eu era criança. Podem me esculachar aí, onde vocês quiserem, nos comentários. Mas eu não assistia Chaves. Eu achava... Eu vi pouquíssimas vezes e eu achava muito sem graça. Eu não tinha essa cultura da série. Eu acho que a primeira série que eu assisti na minha vida, que eu acompanhei mesmo, foi a primeira temporada de Heroes. Que eu peguei os DVDs, meu amigo baixou e eu sentei e vi tudo. Acho que, se eu não me engano, foi a primeira série da vida que eu acompanhei, sim, mesmo, todos os episódios. Você gostou de Heroes? Da primeira temporada, sim. Comecei a ver a segunda, achei um porra e parei de desistir. E nem dei chance pra terceira temporada e não terminei de ver a segunda. Daqui a uns dias estreia Heroes Reborn. Não tô curiosa. E assim, eu assisti Breaking Bad, que eu sou loucamente apaixonada, amei a série. Mas eu também demorei muito pra ver. Quando eu comecei a ver, já tinha terminado a quinta temporada. Então, pra você ver, demorei bastante tempo pra começar. Eu assisto Game of Thrones em tempo real. E eu acho que só... Eu não vejo série, gente. Não vejo. Desculpa. Eu prefiro ver filme ou ler livro. Eu não tenho essa cultura da série. Entendeu? Tem muita gente que fala... Ai, vê Suits. Vê... Não. How to Get Away with Mother. Não. Vê Gotham. Não. Vê, sei lá... Não! Não, não veja nenhuma dessas. Mas tem muita gente que fala dessas séries. Não, muita gente. Muita gente vê novela. Não. Não, mas uma galera aí, vai. Que não assiste novela e que gosta dessas séries. Não, nenhuma dessas que você falou. Eu nunca parei pra ver, pra ser sincera. Eu acho que você deve baixar a gala. É uma série com oito episódios. É curtinha. Você realmente vai assistir em dois ou três dias de viagem? Ah, eu comecei a ver Orange the New Black. Mas não terminei nem a primeira temporada. Porque fiquei meio de saco cheio. Ah, parece legal. É legal, mas não me cativou, assim, ao ponto de eu... De eu não querer parar de ver. Aí eu fui parando. Fui espaçando mais, assim, o tempo que eu vi um episódio e outro. Aí parei. Não assisti mais. Tá em qual temporada? A terceira? Deve ser. É, Sense8. Não parei pra ver ainda. Não vi um episódio de Sense8. Devagar, quase parando. É, mas é série, entendeu? Eu vejo mais filme do que série. É porque hoje em dia as séries estão mega em alta, né? Mas eu não tenho essa cultura. Eu não cresci assistindo série. Eu não internalizei isso, eu acho. E aí eu fico com preguiça. Sabe? Preguiça. É muito tempo. Aí, às vezes, o pessoal fala assim... Ah, vê a primeira temporada de não sei o quê. Não, mentira. Vê a série tal. Aí você começa a ver... Ah, mas é uma porcaria. Não, mas a partir do sexto episódio, da terceira temporada, fica bom. Que bom! Mais um minuto! Vão começar a se retorcer como lagartixa com queimbra! Mas aí eu já perdi muito tempo da minha vida, querido. Ó, tempo é dinheiro. Não tenho tempo pra isso, não. Não, isso eu concordo. Quando alguém me falar, fica melhor a partir de tal episódio. Se for muitos episódios, você me pede ali. É, não dá, não dá. Mas eu vou tentar. Vou tentar ver algumas séries aí. Recomendem aí. Podem recomendar aí umas séries. Ai, ai, pra mim é que eles vão filmar Prometeu os Dois. Sério? Sério. É a pior notícia da semana? Ah, eu já sabia que eles iam filmar. Não é a pior da semana, mas por favor, não deveriam fazer. Nunca Prometeu os Dois. Nenhum deveria ter sido feito. Meu Deus, aquele filme é muito ruim. Os caras têm um geólogo que se perde. Não deveria ter sido feito Piratas do Caribe 4 também. Eu nem vi o 4. Ah, não perca seu tempo. Não vale a pena, não vale a pena. É muito fraco o plot. Chega ao ponto de você nem achar mais engraçado o Jack Sparrow. Chega nesse nível. Nem dele eu consegui rir. Porque eu achava, ah, tá. O filme deve ser ruim, mas eu vou lá pra dar umas risadas do Jack Sparrow. Nem isso. Não perca seu tempo. E qual a melhor notícia da semana na sua opinião? Ai, é a melhor notícia da semana na minha opinião. Eu não sei. Melhor notícia. Eu tenho que pensar. Melhor notícia da semana. A melhor notícia da semana são as cenas deletadas de Mad Max. Porque como eles deletaram, realmente o filme ficou bom. Porque eles deletaram aquela cena. Cadê isso? Tem umas cenas. Eu acho que a cena... Tá na internet. Tá na minha fanpage. Eu coloquei lá as cenas da minha fanpage. Se você olhar lá na fanpage do Nerd Bugento, você vai encontrar cenas deletadas de Mad Max. Eu achei que se tivessem deixado as cenas, o filme perderia muito ritmo. Muito ritmo. Ele atrapalharia o ritmo. Ele pararia. Porque o filme é toda uma bola que não para de rolar. Aí ela chega num ponto, eles respiram um pouquinho e ela volta rolando. E se eles tivessem colocado essas cenas, eu acredito que ia atrapalhar bem o ritmo do filme. Então, o melhor foi ver as cenas deletadas e achar que realmente fizeram bem em deletar aquelas cenas. Entendi. Vou dar uma olhada. Então, tá, estamos chegando no final deste Mundo Rabugento número 2. Então, eu vou pedir para vocês mandarem perguntas para a gente responder aqui nos próximos, para gerar mais assunto, para ter mais o que falar. Vocês podem mandar perguntas no arroba castrezana, que é o meu Twitter. Vocês podem deixar perguntas lá na fanpage do Nerd Rabugento no Facebook. Vocês podem deixar perguntas nos comentários deste vídeo. Porque eu decidi uma coisa. Muita gente acha estranho eu colocar o podcast no YouTube. Só que tem um público que não é de podcast que está no YouTube. Esse público não acessa podcasts. Então, eu estou dando a ele um novo formato de conteúdo no YouTube. Porque ele liga lá o podcast e vai fazer outra coisa enquanto ele larga o vídeo ligado e tocando. E vou fazer a mesma coisa dentro do Facebook. Eu vou colocar este vídeo na fanpage do Nerd Rabugento. E na página da Combo, Combo Podcasts, você também vai ouvir o podcast do Nerd Rabugento. Lá você pode baixar este podcast e colocar no seu celular, ou seja lá qual aparelho você use para ouvir. E então você deixa a sua pergunta em qualquer um desses lugares que você possa comentar. Nós vamos catar as perguntas. Você pode deixar uma hashtag, sei lá, pergunta rabugento, para a gente achar mais fácil. Responde rabugento, né? Responde rabugento, pronto. Como é que é? Fala de novo. Responde. Responde rabugento, com X. Com X. Responde. Responde rabugento. Aí você manda a sua pergunta com a hashtag responde rabugento em qualquer rede social que a gente vai encontrar a sua pergunta. E a Ana vai fazer a seleção das perguntas e nós vamos responder aqui na semana que vem. Escravizando a amiga. Tudo bem? É, é, é. Você quis participar? É isso. É isso. Esperamos que não tenha ficado... Não, mentira. A gente sabe que ficou uma bosta, né? A gente sabe que ficou uma bosta. Mas a gente vai melhorando com o tempo, né? A gente começou a fazer isso agora. Com o tempo vai melhorando, né? Vai melhorando, vai melhorando. Então é isso. Obrigado por você ter acompanhado até aqui, se é que você acompanhou até aqui. Então é isso aí. Eu sou o Rodolfo Castrezana. Eu sou a Ana Boderamas. E este é o Mundo Rabugento 2. Esperamos você na próxima semana. Beijo. Você ouve esse programa na Combo Podcast. Tchau. Tchau.